Então, se você tem uma informação, passa a informação, mano. Se você não tem, fica quieto. Não fala mentira dos outros. Beleza? Se fosse vendido, senão a gente saberia quem iria comprar aquilo lá. Não podemos algo que só nós temos entregar para um outro país. Isso é estratégico para nós. Então, o que acontece? Campinas já fez a bateria de nióbio. Já está lá fisicamente. Outros locais do Brasil estão buscando a bateria de nióbio grafeno. Qual a diferença dela para a tua bateria do teu carro que está aí? Se você der uma carga rápida para a tua bateria, ela explode. Superaquecimento explode. Você tem que recarregar algumas horas. É essa, não. Ela aceita a carga rápida. Então, em 10 minutos, você pode, no teu carro movido a energia elétrica, a eletricidade, recarregar a sua bateria. Você parou no posto de combustível, tomou um café, foi no banheiro e voltou. Uma autonomia de mais 400 quilômetros. Só nós temos isso. O Elon Musk esteve no Brasil. O que ele veio fazer aqui? É, não sei. Não sei? Não veio caçar borboleta aqui. Ah, tá. Não veio. O senhor não pode falar. Não veio caçar borboleta. Eu conversei com ele lá. Estava com o Fafari aqui. Ele é um cara que raramente sai do seu país, até por contrato. Raramente conversa com o chefe de Estado e está interessado no Brasil. Olha, ninguém vem aqui passear. Com certeza. Não é pelo gasto. O Elon Musk não veio passear. Não é pelo gasto. Até que para ele, não é nada uma viagem do seu avião particular. Não é nada. Ele veio fazer amizades, fazer contato, sondar alguma coisa. Está na cara que veio fazer isso aqui. E ele é o cara do carro elétrico. Com a super bateria de nióbio e grafeno, nós temos uma tal de OPEP por aí. Vai deixar de existir OPEP. Só nós no Brasil temos isso. Só nós podemos ter essa bateria de nióbio e grafeno. Nós estamos ultimando agora, junto com o ministro Juca, começou lá com o Salles, lá atrás. Nós construímos, começamos a construir com capital de fora, que não temos capital para isso, eólicas offshore, ou seja, as torres com catavento no mar. Principalmente no Nordeste? Só no Nordeste a capacidade estudada pode ser equivalente a 50 Itaipus, onde você vai tirar ali o tal de hidrogênio verde. Hoje, no Nordeste, a gente tem um parque ólico cinístico. Sim, sim. Nós, por exemplo, dobramos do ano passado para agora, no último ano, a nossa energia solar. Sim. Em parte, fiz a minha parte, zeramos o imposto de importação de placas fotovoltaicas, por exemplo. Como estamos trabalhando com o Jorge Seife, que é o garoto lá de Santa Catarina, que era o secretário da Pesca, zerar os impostos da ração de peixe. Você pode pensar, e daí? Olha, o Lago Itaipu vai nos dar. Falta só acertar com o Paraguai, que o Lago é binacional também. É isso aí, brasileirinhos. Você, brasileirinho, está na Twitch agora, gamer, você vai comprar lá o seu chip Intel com ração de peixe, tá? Vai comprar isso aí. Aquela GTX 3080 TI que você quer, você vai comprar vendendo ração de peixe. A piscicultura naquela região, para nós aumentarmos em 40% a produção de pescado no Brasil. E quando começar em outros locais, PCHs, por exemplo. Olha o ratinho. Porra, assim, 40% no Brasil inteiro? Sim, só o Lago Itaipu, nós temos capacidade de continuar para aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil. Porra, interessante. Quer ver uma coisa que o Jorge C. fez? Tinha uma lei estadual, meu Deus do céu, uma lei estadual no Rio Grande do Sul, que não permitia, por exemplo, pesca de arrasto ali nas costas do Rio Grande do Sul, e por tabela pegava Santa Catarina e São Paulo. E estava parado no Supremo. O Jorge C. foi lá, conversou com o ministro, que era o Cássio, por coincidência, e o Cássio tornou inconstitucional a lei lá, que tem que ser. Quem dirigiu o somar sou eu. Eu e o Congresso Nacional, e não a Assembleia da Ativa e o governador do Rio Grande do Sul. E agora o pessoal pode pescar de arrasto camarão na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que o camarão fazia quando não era permitido pescar? Ele migrava lá para a Argentina, o pessoal pescava lá e vendia aqui. Então essa questão de visão é dada a liberdade que eu dei para os ministros e a liberdade que os ministros deram para os seus secretários, para correr atrás, buscar alternativa. Por que o Brasil não afundou na economia em 2020 e 2021? Afundou-se o Bolsonaro. 2014 e 2015, perdemos 3 milhões de empregos com carteira assinada. Qual foi a pandemia? Foi corrupção. 2020 e 2021, anos terríveis da pandemia, foi criado quase 3 milhões de empregos no Brasil, um saldo positivo, saldo positivo. De onde vem isso aí? Vem da iniciativa, da capacidade, da turma do Paulo Guedes, dos ministérios de maneira geral. O senhor sabe dizer onde majoritariamente esses empregos foram criados? Não, é espalhado. É? É espalhado. Agora no Brasil todo. Tá. Você pega Santa Catarina, dá um estado que tem várias placas lá de precisa-se. Temos um problema de mão de... Real é a moeda que mais perdeu valor na pandemia. Só perde pra Turquia e Nigéria. Que bom, gente. Não tem nada de recuperado da pandemia, não. Pessoas que não estão qualificadas, a educação nossa, o ensino, é ruim. Pois é, presidente. Isso é uma coisa que é... Ela é perene no Brasil. Não tem uma política de educação... Não é que não tem. A educação é o transatlântico. Você não pode... Igual o quartel, né? Frente pra retaguardar. Não é assim? O senhor girou muito no quartel? Pô, nossa. Eu fiz o curso de paraquedismo. O senhor sentou e levantou um monstro. Não pode até sangrar a mão. Mas tava uniformizado. Não tava pelado. Tá. Não tava uniformizado. Deixar bem claro. Foi isso que eu quis dizer. Mentira. Se bem que eu dou uma de costinha. Eu sou incentável. Tá. Sou 3i. Sabe sou 3i? Aham, sei. Então, tudo bem. Não vamos baixar o nível do programa, não. O que a gente tava falando? Tava falando sobre... Esqueci. Também esqueci. A educação. A educação. Olha, nós ficamos dois anos praticamente sem escola fechada no Brasil. Foi uma perda enorme. O atual ministro... Evidenciou também uma questão que assim, a gente foi com as escolas fechadas e os alunos de casa não conseguiam estudar por falta de equipamento de acesso. Não, mas não é por falta de acesso. Como é que você fizesse um aplicativo, uma pequena parte ia estudar. Mas a galera não tem nem o tablet, o celular pra assistir. O que nós fizemos? Tem um aplicativo nosso agora e vai para as escolas. Você faz um teste na molecada e pega a molecada das mais variadas séries e leva pra um grupo por esse pessoal que tem deficiência nessa parte aqui da matéria tal. E o professor tem condições com outro aplicativo buscar uma maneira de fazer essa molecada e recuperar esses dois anos perdidos. Eu sempre falei que não podíamos fechar escolas. Apanhei igual o cão sarnento na porta lá do açougue. Mas o Bolsonaro, essa intervenção do Flo com toda daneira, vai ter uma... vai ter um ponto. O cara se expõe, tá ligado? Então nós estamos aqui pegando as mentiras dele e coisa e tal e a equipe dos candidatos vão pegar os dados pra desmentir ele no debate, tá ligado? Porque a criança... Porque assim, se o cara... Ô, obrigado, CP... Só tô conseguindo assistir esse flow porque é que o Tamir tamo junto, mano. Porque assim, se ele vai lá e começa a jogar um monte de mentira dado lá na pesquisa igual ele tá jogando aí e aí pega o cara lá que não tá preparado pra mentir que ele tá falando igual o Igor tá ali, não tem condições de pesquisar, passa batilho, tá ligado? Agora, como ele tá se expondo, não tem como. Ela é assintomática. Você não vê criança internada por Covid. Você não vê criança internada por Covid. Bom, não lembro realmente de nenhuma criança... Não tive... Olha, aqui eu posso te falar logicamente que eu tenho mais informações que você. O pessoal reclamava pra UTI de adulto. Ninguém reclamou tá faltando UTI infantil. Tanto é que várias UTIs infantis foram transformadas em UTI pra adultos. porque a criança é assintomática. Você não pode parar o Brasil. Você morre de Covid, mas morre de fome também. E daí, não é incompreensão, é porrada em cima de mim. Eu sou um presidente que mudou a forma de fazer política em Brasília. Até há poucos anos, você ouvia tal partido ganhou o ministério, tal partido perdeu outro ministério, ou não era assim? O Banco do Brasil tá com tal partido, o BNDES tá com tal partido. estatais, era assim, acabou. O senhor veio com a proposta dos ministérios técnicos, que foi uma das coisas que mais me chamou atenção na sua campanha. Depois, eu conversei com uma galera dizendo que isso não ia durar muito, porque no governo você precisa fazer concessões. O senhor acabou tendo que fazer concessões mesmo, né? Segundo o escalão, sim, em alguns casos, sim. mas nós temos hoje em dia é complice nos ministérios. A gente prota, né? Antes do crime ser consumado. A gente não quer prender ninguém, quer evitar, não é que aquela pessoa não seja presa, quer evitar que a corrupção seja feita. E lá cada ministério tem lá gente da Polícia Federal. Outra coisa, Tamir, essa atitude chama o Lula pra dançar. Se o Lula faltar em debate, a entrevista ficou feia pra eles, total, total. Põe os caras na cara, né? Põe os caras pra se expor. É da Receita, da CGU, do TCU, que pegam esses contrastes e trabalham o tempo todo em cima disso. Nada vai pra frente sem ter o chamegão deles. Nós botamos um ponto final nisso, da festa que existia nos ministérios. Há poucos anos, eram dois, três escândalos por semana. Qual escândalo teve no meu governo de corrupção? Me responde qual escândalo. Covaxin, que nós não compramos. A questão do MEC, que foi lá... Covaxin, o dinheiro estava empregado, foi a CPI que descobriu, aí eles cancelaram o contrato. Mas o dinheiro já estava empregado, se a CPI não tivesse denunciado, o dinheiro teria sido pago. Dois caras lá fazendo besteira lá, por coincidência, era pastor, podia ser padre, podia ser militar, podia ser qualquer um. Daí prenderam, prenderam o ministro lá, prenderam o ministro, mesmo com o Ministério Público, você conta a prisão. Ah, tinha 60 mil na conta, foi explicado, 60 mil compra de carro pra um parente dele. Se aparecer alguma coisa nova agora, se investigue. Vai prenderam pra atingir o presidente, pra atingir os evangélicos, que eram dois pastores.